Olá Joyce, eu sou a Ana. Então, quero te dar um recadinho, deixa eu só te mostrar uma coisinha. A justiça brasileira, para todos aqueles que de fato, do governo Bolsonaro, o governo que nós acreditamos que é um governo que não existe. Há governo que não existe, isso é um governo que existe. Se Deus não quer que ninguém se torne presidente, é o que me faz. Um presidente que não existe. Olha Joyce, eu não gostei, o que você está fazendo com o nosso presidente Bolsonaro? Eu não estou gritando mesmo. E eu, sou a Ana de Assis, de 4 anos, e vou fazer 5. Depois dos 5, vai fazer 6, eu acho. E também, obedece o presidente. Obedece. É para ficar com, cortar, com, sei lá o que, mas, olha, você quer, Joyce, que fica, que fica aquele mundo perdido nosso? As crianças perdidas? Porque eu não quero, tá bom? Se você quer ficar assim, tudo bem, mas eu quero ficar de fora. Olha, você está fazendo isso com o presidente? Eu vi aqui você fazendo a live, quer dizer... Quer dizer, conversando? Aí, o presidente não é mentiroso. Ele não é mentiroso. Apeca a sua lição. Eu não quero que você faça isso com o Bolsonaro, presidente. Vamos fazer um acordo. Não, 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 não. Fique assim. Obedece, obedece, obedece o presidente Bolsonaro. E eu quero que você mande a polícia prender o PT. Vamos fazer um acordo. Ele tem que ser feito. Oi, Joyce, não estou gostando do que você está fazendo com o nosso presidente. Eu sou Ana Beatriz. Não quero que você fique assim. Então, vamos fazer um acordo? Não, não obedece o PT. Mande a polícia prender o PT. E obedece o Bolsonaro. E olha, em vez de você ficar assim, ora, vai estar. Ora para... Ora para o Bolsonaro, Joyce. Ora. Em vez de ficar assim, ora. Vai para todo mundo orar. Você era amiga dele. Agora, por que você está? Eu quero ficar. Se você, Joyce, quiser ficar com isso, tudo bem, mas eu vou orar pro Bolsonaro, tá bom? Tchau!